Minha amiga Que nada eu não tava Assim Até que na frente Eu sei Divino O meu coração Não estava certo mais O meu coração Não estava certo mais O meu coração Diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você Que me faz feliz Você Que me faz cantar Assim O meu coração Já estava tentado Sem nenhum leitão Tinha sido mal tratado Quando tudo se transformou Agora Você chegou Mas você que Me faz feliz Você que Me faz cantar Assim Se não Se não Se não A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL